Leve-me a um novo tempo Cure meus traumas Leve-me com o vento Do teu espírito sou um astronauta E me diga o que sentir Me diga como agir, meu Deus Me traga felicidade E a tua cumplecidade Magnetize em mim Lealdade Magnetize em mim Genialidade Magnetize em mim Sua bondade Demito a proteção Força, saber e paz Amor, compreensão Tu és meu Deus Meu Deus Meu eu, meu Deus Fantasiei A minha inforção Programa de segurança Fortaleci o medo em mim Chorei, pois não pude dormir Mas você esteve lá E sempre vai estar Meu rei Como uma estrela a brilhar Um caminho a trilhar Magnetize em mim Lealdade Magnetize em mim Genialidade Magnetize em mim Magnetize em mim Tu és meu Deus Tu és meu Deus Meu eu, meu Deus Eu, meu Deus Eu, meu Deus Eu, meu Deus Que não sejam mais as minhas mãos Que seja o teu Espírito Santo A me guiar Leve-me por tudo que tu tens Para a minha vida Para a minha vida, Pai Que a tua luz, Pai Seja o sol Por todos os meus dias Amém Amém Amém